Empregar rimas é meu emprego, emprego, deixa eu te falar, pode falar, os caras de mim, riu, riu, e agora eu insulto até o Bruno Martins, emprego, vai, segue! Aê, satisfação hein família, boa noite pra geral, certo? Joga energia família! Aê, na moral, a rima aqui é rara, esse é o carregado e vou descarregar rima na sua cara, até por ser truta, cê é um idiota, eu vou te quebrar sim, vou mostrar que do rap é sem ideia torta, aê, pra você é pouco tempo, até porque cê vê que o do rap hoje tá cheio de talento, e na moral, sem usar pederastia, tô cheio de talento e vou te espancar perante esse dia, aê, na moral, se jogue, Coloca a notícia dessa derrota lá no seu blog, aê, demorou e essa é a parada, porque eu vou te espancar e vou mostrar que não é rima decorada, até porque truta, talento seu se esconde, eu tenho muito talento, bem maior que os monte, aê, demorou, só rimar não preste, é que seu nível não é alto, pique o pico do Everest. Direito de resposta varela família, 30 segundos, tudo na sua mão moleque, aê família, joga energia caralho, uou, 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 uou Aqui você não tem fé, por isso você não move essa montanha Falou? Aqui você não sabe, amigo Enquanto eu faço freestyle no mic, tá em perigo É o do rap, cheio de talento, do bate É que apanha pra caralho, tá cheio de chocolate Aê, você nunca entende essa referência Enquanto eu faço rima, cê é fraco e tá com a crença Na moral, eu sigo improvisando Não é porque ganhou uma batalha que cê vai seguir se reachando Pode ir pra moleque, aqui é diferente Eu bato de frente pra ver que você é mais um doente Barulho pro primeiro round, família! Por ordem de quem começou Barulho pra quem gostou mais da rima do do rap Alvarenga Do rap Alvarenga Alvarenga 1x0 Solta o beat, caralho Aê, família, já morri não, vamos gerar aê Aê, uou, 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 uou Aê, pode ir pra, pode ir pra, mano É batalha da aldeia Quando eu faço rap, cê fica aqui no perigo Chama alguém que dama, bata em energia Quando eu faço rap, essa é a nostalgia Pra ver que cê é fraco e não rima todo dia Prazer, eu sou alvarenga, eu fui da sua alegria Uou, 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 uou Bata ele, bata ele, bata ele, bata ele Aê, montanha, né? Demorou, demorou Aê, cê falou que cê é montanha nessa que você ramela Eu sou vulcão e hoje eu destruo ela Aê, demorou essa pegada Porque você vai ver que isso daqui é rima estruturada É, dragombom se me estressa Porque hoje eu vou te bater Então, saia depressa Aê, essa daqui cê não pegou Porque eu do rap, certeza que na rima ainda encarrou Acabou com a alegria ser cruel Isso daqui é dragombom se Certeza que eu tô no céu Cusão, essa aqui é a perada, pode crer Porque o bagulho é louco e hoje eu vou te bater Aê, na moral, vou mandar um papo pra plateia Não tô vegetando, só tô transmitindo e construindo mais ideia Uou, 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 uou Barulho pras rimas do Alvarenka Uou, uou, uou Barulho pras rimas do do Rap Uou, uou Alvarenka Uou, uou Do Rap Uou, uou E quem quer terceiro grito o quê? Sangue Aê, aô Uou, uou Aê, aê Na moral, na moral Aê, aê Falou de fé, eu não sou Jó Vê se me entende Não sou Moisés, sou do Rap Vim abrir a sua mente Aê, e esse é o improvisado Vim abrir sua mente Te mostrar o que é certo, o que é errado É vulcão, esse cara é cavaço É pizza, é borda e hoje vai ficar oito pedaços Falou, aqui eu faço frio, não argumento A borda hoje é recheada de muito conhecimento Conhecimento demorou, mas seu Rap é previsível Corto você em vários pedaços e vou servir nenhum rodízio Aê, demorou, tô de paz Só que esse daqui é sem Rap Tenho certeza que ninguém vai alimentar Serve Uou, 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 uou Ah, ah, serve no rodízio Aê, mano Serve no rodízio Eu te corto com o garfo Então arranco só costela Cê tá fraco e tá com bapho Falou Cê nunca vai pegar, amigão Enquanto eu faço freestyle Cê é fraco nessa sessão Não, eu não sou fraco A ideia é verdadeira Fala que eu tô com bapho Porque as rimas é sujeira Não dá Aqui eu garimpo É rima sujeira E em mim se faço Hoje eu vim passar limpo Ele apanha porque é fraco e é doente E a liste não toma banho Do Rap é sujo e não escala os dentes Aê, meu nome de Deus Faço freestyle agora Cê é fraco e apanha E nem tô com os meus Demorou Moleque, eu vou improvisar Não tomo banho Demorou Agora eu vou perguntar Até porque truta A rima é sem saída Você é carregado Não é sujo Acabou sua vida Aê, na moral No argumento No escovo o dente A liste erine Zero talento Falou Moleque Aqui eu não briso Porque hoje escovo o dente Mas arranco seu sorriso Caralho, tio Tem esse toquinho de sertanejo aí, mano É seu toque de celular, ladrão Já entregou, já Vamos lá Barulho pra cima Do Rap Barulho pra cima Do Alvarenga Coisão, alma É isso aí O Rap já até pegou a mochila Logo pra cima